Ali já é a saída de Parajuru, olha só, vende-se a casa, bacana demais, 3 minutinhos para a praia, 3 minutinhos para a praia de Parajuru, uma praia belíssima, show de bola, tudo de bom, casando aqui bem localizado, top demais, vamos mostrar um pouquinho lá dentro, beleza? Fala galera, olha só, de início aqui viu, bugzinho bacana, 97, todo reformado, instalação, todo em dia, todo bacana viu galera, da marca século, século, ano 97, bugzinho top demais hein, olha só, apenas 42 mil hein, cuida, tá top demais, todo reformado, tem nada para fazer hein, motorzinho 1.5, 1.8, top demais hein, tá assim porque tá um pouco da poeira né, a propriedade não usa muito, e vamos cuidar viu, que aqui é uma ótima oportunidade, bugzinho, top demais, todo reformado, instalação, elétrica, motor, caixa de marcha, top hein, a marca século, galera, e tem aqui a casona também ó, casa sensacional aqui no nosso Parajuru, vocês já viram aí a localização né, Vou entrando aqui para vocês verem um pouquinho ó, olha só que arejado, a área já né, de entrada, é uma casa aqui que tem dois quartos, um com suíte, olha só o espaço, olha o tamanho dessa sala, estilo, você pode fazer aqui do jeito que você quiser hein, olha só para isso, é ideal aqui também né pessoal, para quem tem família aí com alguma limitação ó, Casa totalmente top hein, muito bacana, cozinha americana, top demais ó, eita, olha só galera, muito top mesmo viu, a casona, cozinha, galera aqui tá à venda, tá com tudo já incluso viu, a mulher só tira somente, Os pertence delas, coisa né, ó, quartozinho bacana ó, tudo quarto, com ar condicionado, já tudo bacana viu, os quartos vão aqui tem, na faixa de, os quartos tudo grande galera, tudo quarto, Para zonizado, padrãozinho, banheiro, aí você vem aqui para a cozinha ó, a área de lazer aqui ó, aqui é a cozinha ó, de fora, da cozinha, lá para a área né ó, olha só o tamanho dessa casa pessoal, Muito top viu, com dois quartos, com suíte tudo, viu, e olha só, aqui você vai ter a área de lazer né ó, receber aqui a família ó, aqui você pode construir uma piscina, né, já tem um pequeno deckzinho aqui, top demais, Você pode fazer do jeito que você quiser viu, top, top mesmo viu pessoal, a casa aqui no Parajuru fica localizado a 120km da cidade de Fortaleza hein, top demais ó, Aqui já tem banheiro, tem um banheirozinho aqui, tem tudo viu, esse banheiro aqui é, é, um estilo para, já adaptado já para cadeirante, viu, olha só, aqui nesse terreno, tem posto já artesanal, entendeu, tem um posto artesanal, E olha só galera, a proprietária está vendendo tudo viu, da casa né ó, até aqui ó, o tamanho do terreno hein, já tem muitas plantações, coqueiras, olha só para isso, top demais hein pessoal, E já é, e você pode negociar também ó, olha só, o outro terreno que vai até lá no final viu, lá na frente tem saída, é outra rua ali atrás viu, olha o tamanho para isso, Na faixa aí, só esse terreno tem na faixa aqui de 135 por 13 né, tem poço artesanal aqui, já tem poço artesanal, top demais hein, Que maravilha galera, é uma ótima oportunidade para você que quer fugir da zona de tribulação e de zoada de tudo, Parajuru é uma ótima opção hein, muito bacana mesmo ó, muito bacana viu, terrenozão grande, eita, top demais galera, top, top, top mesmo viu, É uma área aqui que você, se não quiser também, um terrenozão com esse tamanho aqui, você faz aí um belíssimo do supermercado em cima e embaixo, depósito, Que terreno tem viu, espaço, top demais viu, aí galera, eu vou mostrar ali o outro lado da rua, para vocês verem a saída, beleza, Olha só galera, saindo aqui, olha só a outra rua ó, a vizinhança, que bacana hein, ó, lá dá acesso a C040, dá acesso mercantil supermax, entendeu, Olha só para isso né, muito bem localizado viu pessoal, muito bem localizado ó, terreno já todo bacana viu, top demais ó, né, Terreno gigante que você vai até, lá na frente da rua, muito top hein, vou deixar o contato aqui da proprietária para vocês mais informações, Se informarem aqui os valores e fazer a negociação hein, Valda XRE mostrando aqui o nosso Ceará, tudo isso aqui pessoal, Eu lembro logo de vocês viu, porque pessoal, olha só para isso, é muito terreno viu pessoal, muito grande, muita, beleza demais hein, top demais, Olha só, show hein pessoal, Tchau, é muito legal, é bom, cara, tá bom, tá bom, tá bom? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau